Ligação direta, olha, se tem um lugar que é motivo de orgulho para os moradores da Asa Sul, esse lugar se chama Espaço Cultural Renato Russo. Ele foi reinaugurado agora e promete agitar o segundo semestre do ano. Lugar que marcou a vida de muita gente, fez parte da história de várias gerações. Quem se lembra do Espaço Cultural Renato Russo? É na 508 Sul, o endereço talvez mais significativo da Asa Sul quando falamos de arte e cultura. O nome de batismo faz uma homenagem a um dos maiores artistas que a capital do país apresentou ao Brasil. O Espaço Cultural Renato Russo passou por momentos difíceis, quase de abandono mesmo. No fim de 2013, o Espaço Cultural Renato Russo foi fechado para reformar as instalações hidráulicas e elétricas de combate a incêndio e acessibilidade. Tudo isso foi feito e o local ficou moderno, mais seguro e confortável para continuar sendo o famoso ponto de encontro dos artistas da cidade. Já foram inauguradas três salas de teatro, duas galerias e a Praça Central. Ainda faltam a biblioteca, galpões para oficinas de artes visuais, ateliê de pintura, teatro de bolso, uma rádio, além das salas administrativas e de trabalho. Os teatros estão sendo equipados, os equipamentos de som já estão aí, estão chegando os de luz e a obra está terminando no primeiro andar. A expectativa é de que tudo fique pronto até setembro. Fizemos uma edital de seleção de uma organização da sociedade civil que vai trabalhar a gestão e programação compartilhada com a gente. A reforma custou pouco mais de seis milhões de reais. E o Rani, que durante muitos anos foi atriz, nos revela que frequenta o local desde a década de 1970, quando nem era espaço Renato Russo. E ela guarda na memória muito do que viveu aqui. Muitos espetáculos importantes, muitos cursos importantíssimos. Muitos artistas se formaram aqui, grandes exposições. Do lado de fora, a área foi revitalizada. O muro ganhou cara nova. Grafites feitos por mulheres que lutam como garotas. Eu estar junto com as meninas pintando esse painel, eu acho que é muito significativo, é muito forte, sabe? O espaço cultural Renato Russo é do povo, feito para o povo. Muitos alunos das escolas aqui em cima vêm se alimentar aqui. Chegam aqui em cima com sua marmitinha, sentam ali e comem. Antes de uma aula de artes visuais ou de teatro. Gente como eu e você, gente como a Johanny. Eu frequentei, meus filhos frequentaram, meus netos estão frequentando. São gerações aí. Me explica por favor, vem e me diz o que aconteceu, faz de conta que passou, quem inventou o amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.